O presidente Jair Bolsonaro, conhecido por sua participação ativa nas redes sociais, diminuiu as publicações em 20 vezes, depois da derrota no segundo turno. Jair Bolsonaro foi um dos pioneiros a usar a internet para criar uma militância. Desde 1º de janeiro desse ano, o presidente fez mais de 5 mil publicações no Facebook, Twitter e Instagram. É o que aponta o levantamento realizado pela consultoria Bytes, média de 16 posts por dia. Mas depois de ter sido derrotado no segundo turno, a atuação do presidente na internet reduziu consideravelmente, menos de uma publicação por dia. Entre os dias 30 de outubro e dia 9 de novembro, foram apenas 8 publicações. Bolsonaro também parou de realizar as lives no YouTube, que aconteciam todas as quintas-feiras. O presidente ficou em silêncio por mais de 44 horas depois do fim do segundo turno, até agradecer os eleitores no Palácio da Alvorada. Ele só voltou a falar no último dia 2, quando pediu a seus apoiadores que desbloqueassem as estradas. Os filhos de Bolsonaro também se distanciaram da internet. Flávio, Eduardo e Carlos fizeram ao longo de 2022 cerca de 24 mil posts. Depois que o pai foi derrotado, os três falaram pouco. 150 publicações, ou seja, menos de 1% das atividades nas redes sociais.